Bom, vamos entrar aqui numa primeira notícia para a gente começar a discutir os temas de hoje. Primeiramente, aliados de Eduardo Leite articulam com o Temer para atrair MDB. A gente sabe o que acontece. O Dória venceu as prévias do PSDB para sair candidato a presidente da república pelo PSDB. Só que o Dória não emplacou muito. Ninguém quer votar no Dória, ninguém gosta do Dória, é um candidato que talvez seja dos mais impopulares de todos. O pouco que ele tem de votação que aparece nas pesquisas é porque ele tem uma máquina poderosa nas mãos, que é o governo do estado de São Paulo. Então, dentro do PSDB já há uma tentativa de lançar o Eduardo Leite como candidato independente do resultado das prévias. Já há toda uma articulação nesse sentido. Então, eles estão tentando aí, uma das coisas que eles estão fazendo é um movimento no sentido de formar uma chapa com apoio de vários partidos, e entre eles o MDB, que é o partido do Michel Temer, um dos partidos principais do golpe de estado junto com o PSDB. Então, inclusive, o próprio Michel Temer é alguém com quem eles estão discutindo para fazer isso daí. Um dos principais pivôs dessa discussão com o Temer é o Aécio Neves, que é a ala dele que gostaria de lançar o Eduardo Leite como candidato à presidência da república pelo PSDB. apostando aí que ele seria uma aposta mais válida para a terceira via. Então, ficamos aí, vamos ver essa movimentação em torno da terceira via que ainda não está definida. Parece, tudo indica que a terceira via é um negócio que está à beira da falência, mas a gente sabe que a burguesia não joga só um jogo, só uma carta. A burguesia tem várias cartas na manga e a terceira via continua sendo uma delas. Então, é importante ficar atento. Agora, um desafio que eu acho, Chico, com o Eduardo Leite, sendo candidato à terceira via, é como é que vão convencer o pessoal do interior, do Goiás, do Mato Grosso, do Norte, o pessoal mais bruto a votar num sulista de pelotas que usa como símbolo da sua campanha a bandeira do arco-íris. É, eu acho que é um desafio que está dado ainda, mas eu acho que ele vira hétero, se for necessário, ele fala, não, eu me converti, virei crente e virei hétero, se ele achar que é melhor politicamente. É, não tem importância. Se eu sou gay, eu sou hétero, eu sou crente, eu sou ateu. Dane-se, não tem importância. O que precisar ser, ele é. É que nem o Dória, que se transformou de nazista, do Bolso Dória, né, de bolsonarista, em cara com a bandeira LGBT também. Grande cientista. Não, do bandeira LGBT, o Dória. Então, é a mesma coisa. O cara, político burguês, é pau pra toda obra, entendeu? Quanto mais camaleônico o cara, melhor, né? Então, tudo bem.